e galera beleza bom dia mais um vídeo aqui eu quero que vocês curtem aí comenta beleza estou aqui na enda município sebastiola naranjeira quero que vocês curtem que eu preciso de quatro mil horas ver que vocês podem me ajudar aí olá minha azulzinha lá formigona tá ali vou mostrar pra vocês aqui gente ó o melão amarelo o melão mais saboroso que tem o amarelo aqui ó melão amarelo eles me chamou pra fazer um vídeo aqui eu tô mostrando vocês aí quem quiser comprar melão amarelo aí tá na hora milho tem um milho aqui também ó muito bom esse é o dois caminhão já de melão amarelo então é isso aí eu quero que vocês curtem aí comenta beleza ao pé de manga aí ó já deu manga aqui ó mais melão amarelo aqui ó muito bom mesmo no joinha compartilha aí me ajuda aí que eu fiz quatro mil horas só no canal rural vlog aí que você vai ver de tudo tô aqui na enza município sebastiola naranjeira baía